Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinelando React e tem vídeo novo do Fala de Tudo, que são as pessoas mais burras do planeta 7. Vambora, reagir, todos que vocês gostem, fique até o final para vocês receberem a palavra secreta, playlists aqui em cima de mais conteúdos para as pessoas poderem maratonar, seja um membro cafezinho com apenas 1,99, já patrocina o nosso canal. Vambora com os conteúdos, sem muita enrolação, vambora. Este é o mais novo vídeo de burrice, onde expõem as pessoas que têm algum tipo de deficiência cerebral grave. Como chama a caixa óssea do cérebro? Pessoas que você não vai acreditar que falam umas atrocidades dessas na TV e ainda saem punis. Que estado está localizado a cidade de Londrina? Londres! Então bora passar mais vergonha alheia. Esses são as pessoas mais burras de todo o planeta, parte 7. E é óbvio que vamos começar no show do milhão. Tá, show do milhão. Programa que deveria se chamar show do curral de tanta gente jegue junta. Aonde as pessoas mais estranhas vêm participar. Muito bem, quem veio com você? Fortaleza, Ceará. De onde você veio? Minha esposa. Mas época boa mesmo era quando era apresentado pelo nosso querido Silvio Santos. E nesse dia quem participou foi o Vitor Belfort. Um lutador que deve ter tomado tanta porrada na cabeça que ficou burro. Vem pra cá, vem pra cá, Vitor. Vem pra cá. Tadinho de preto. Vem pra cá, Vitor. Vamos ao seu histórico escolar. Fez quantas escolas? Eu não fui muito bom no colégio não. A palavra sol é uma palavra... Trisílaba, é uma palavra polisílaba, é uma palavra monossílaba, é uma palavra discílaba. Sol. Sol. É número um, trisílaba. Está certo disso? É. Está certo disso? Absoluto. Eu posso perguntar? Pode. Valendo dois mil reais, Valeria Esforça. Quem mandou morrer da escola, ganhou um milhão de reais. Vem pra cá, que comprou a lancharinha. Vem pra cá. Já esse moleque com essa sobrancelha gigante deve ter sofrido algum tipo de isquemia para não saber o que é uma pantufa. Pantufa. E qual parte do corpo é usada a pantufa? A pantufa é usada na cabeça, a pantufa é usada no... Pés. A pantufa é usada nas mãos, a pantufa é usada no pescoço. Pezinho, meu anjo. Ô, meu anjo. Eu acho que é pescoço. Onde é que você coloca duas pantufas? Na cabeça, nos pés, nas mãos ou no pescoço? Ou é mão ou é pé? Na dupla. Porra, presta atenção! Coitada das nossas crianças que recebem uma educação precária. É o futuro. É o futuro do país. Prova disso é o nível das respostas que esses bandos de babuínos dão naquele programa de embate de colégios. A lua, né, o Ferroela? Até o meu filho de três anos sabe. É o satélite natural. Letra C, sol. Que tristeza. É a lua, meu anjo. Mas também sentem só o naipe dessa pergunta que fizeram. Que nome é dado ao círculo em volta dos mamilos? Poxa, aré... Nossa, essa é ótima, senhor. Letra A. Aréola. Aréola. Letra B. Biela. Ah, ela não sabe. Letra C, circuncisão. Letra C, circuncisão. Ai. Meu Deus do céu. Ela não sabe o que tem no próprio peito. Jesus. Que nome é dado ao círculo em volta dos mamilos? Não pode ser circuncisão, pelo amor de Deus, né? Ai, Ramos, sentia tão dor aqui no peito do seu jeito. Essa garota deveria ir para um convento. Deixa esse peitinho quieto. Mas agora vocês lembram dessa trolha na quarta parte do vídeo das burrices que deu uma resposta que empacou o time todo, deixando o líder com vontade de matar um... Letra C, circuncisão. Não. Pelo amor de Deus. Resposta errada é a letra A. Quatro naipe. Não é? Não é A, não é quatro naipe? Então, a fila de jegues andou e chegou a vez dela de novo. Vamos ver se dessa vez a mina vai desemparcar do lugar. Beleza? Vai. Qual cidade era o destino do transatlântico inglês Titanic? Nova Iorque. Agora sim. Meu Deus, ela não viu o filme? Essa pergunta tá mais fácil que tabuada de novo. Titanic tava indo pra Nova Iorque. Qual era o destino do Titanic, Alô? Nova Iorque. Nova Iorque. Letra B, Tóquio. Puta que... Letra C, Lisboa. Não tem co... Letra B, Tóquio. Putz. Ele foi pra Tóquio. Como que é de transatlântico de navio? Era Nova Iorque. Vai. Nova Iorque, gente. A alternativa correta seria a letra... É agora que o garoto infarta. É assim, é assim, é assim. O jogo é assim. O jogo é assim. Se a calma, tá assim. Tem que manter a calma. Perdeu, né? Vamos lá, equipe verdinha. Tati, ela deve sofrer até hoje. Ainda tão relembrando. O show do milhão atual apresentado pelo Celso por Tiolli. Já que o Silvio parou de apresentar porque já tava ficando meio gaga. Uma pessoa avarenta... Tá com áudio, tá no áudio? Não gosta de fazer o quê? Aliás, eu vou contar o que aconteceu comigo. Como assim? Eu tinha uma namorada e a namorada me chamava de avarento. Só porque eu não queria comer ela. Oi? Nesse dia no programa foi essa mulher super animada. E que eu tenho certeza que nunca pisou numa escola. Lá vai, quero ver a emoção e a reação. É o número 10. Vem pra cá, número 10. Vai, 10. Vai, 10. Uhul. Porra, cara. Você foi... Que emoção. Fiquei contagiado. Nossa. É um olho. Tô um pouquinho nervosa. Você é de qual estado brasileiro? Do Rio de Janeiro. E cidade é Rio também? Não, é de... Eu esqueci o nome, na verdade. Da cidade que você mora? Meu Deus, o que vai acontecer com ela? Quanto que ela quer ganhar? Conta pra mim. Um milhão. Agora, o que te deixa feliz? 50 mil ou o seu marido? 50 mil. Qual desses números não é par? Sério? Sério. 99, minha filha. Qual desses números não é par? 8 é par. 4 é par. Ó, 74 termina com 4. 108 termina com 8. Eu acho, mas eu não tenho certeza. Ah, porra. Deus do céu. Você é burro. Tô difícil de responder. Muito geral. Valendo 5 mil, que elemento de uma frase exprime uma ação localizada no tempo? É o verbo, não é? Vou pular. Pulou? Senhor do céu, a mulher não sabe o básico. Qual a comida favorita das tartarugas ninjas? Eu acho que é pizza. Pizza. É pizza. Óbvio que de comida ela entenderia. Pizza, eu sabia. E ela tentou. Ela acertou. Ela acertou. Ele dizia, é. Não. Não? Ai, ai, ai. Mas é incrível que essas pessoas não fazem o mínimo esforço para responder perguntas tão básicas. E qual desses esportes não tem goleiro na equipe? Pô, eu vou pular. Uma pessoa que fica em terceiro lugar em uma competição recebe qual medalha? Vou pular. Eu acho que é bronze, né? Bronze. Acho que eu vou pular também. Meu Deus. Qual destas figuras geométricas não faz parte da bandeira do Brasil? Vou pular, não sei não. Qual a maior glândula do corpo humano? Eu vou... Nas cartas. Vai nas cartas. Vai, Dainá. Tira o três. Dainá. Tira o três. Só vale o três. Mudou. Vai. Só vale o três. Só vale o três. Vai, vai, vai. Dois. Você ia pegar essa aqui? Ia. Ia pegar o três. Acho que é o pâncreas. Agora você acerta. Ah, então é fígado. É a número um, hipófise. Um, é o fígado. É o fígado. É porque o fígado tem dois, realmente. Então é o fígado. Fígado. Você sabe o tamanho da hipófise? Sabe o tamanho do fígado? A hipófise é pequenininha, chuchu. Onde fica a hipófise? Onde fica o fígado? Meu cu. Não, vou pular. A namorada do Pato Donald tem o mesmo nome de qual flor? Número dois. É a roda. Margarida, Margarida, Margarida. Quase que eu falei errado. Não é roda, é Margarida. Você está certa disso? Não, Dália, não. Não. É Margarida. Pois é, isso aqui não acontece com a família desfragmentada. Esse velho coitado com esse nome indizível parece que veio de alguma caverna. Se um jogador de futebol for advertido duas vezes com o cartão amarelo em um mesmo jogo, o que acontece com ele? Cartão vermelho, né? Vou pedir ajuda, companheira. Vai pedir ajuda para não ver futebol. Você não assiste futebol? Não, não. Em que país dá seu cantor Justin Bieber? Eu acho que ele é canadense. Acho que é Canadá. Justin Bieber? Nem ideia. Não tem ideia. Você conhece o Justin Bieber, não conhece? Eu acho que é Canadá. Conhece ele. Ele gosta de música. Ele não gosta de música? Não gosta de música? Eu acho que é Canadá. Se ele não gosta de futebol, não gosta de música, o que ele anda fazendo? Já esse desnutrido também foi outro que não conseguia responder nada. Ah, mas ele é feliz. Pelo menos ele foi animado. Quem veio com você? Meu irmão. Seu irmão? Todo mundo responde que ia ganhar um milhão, mas se ele ficaria feliz com quanto você senta a família? Olha, o que vinha é lucro. Segundo a crendice popular, quantas vidas tem um gato? Sete. Quatro. Nove. Vou nas quatro. Jhonatas, horóscopo tem quantos signos? Doze. Eu vou pular. Algo que não é obrigatório é o que, Jhonatas? Vou pular. Vai pular? Com quantos anos, no mínimo, um homem pode se aposentar por idade no Brasil? Acho que é 62 anos, né? Tá vendo ali. Você sabe a resposta? Cara, essas coisas mudam tanto, né? É complicado. Dá pra pedir pros universitários? Eu ia 65 anos. 65 anos? Nessa, eu preciso não apinar. Eu acho que eu vou pular. Qual o coletivo de pães? Eu vou pular. De que eram feitos os pergaminhos antigos? Eu vou nas cartas. Agora é só tirar o número três, vai. Número... Ai. Ai, eu vou parar. Parou? Que vinha lucro. Mas de repente são realmente pessoas de baixa escolaridade e que não é justo ficar julgando. É... Mas para quem é universitário não tem desculpa nenhuma. Verdade. É burrice mesmo. Vem a número sete. Lá vem ela. O que você faz? Números utilizados para indicar... Númerais utilizados para indicar uma ordem em sequência é a definição para... Vou pedir ajuda dos universitários. Eu acredito que seja números cardinais. Números cardinais chutando ou sabendo? Sequenciais. Sabendo. Números cardinais. Números cardinais. Copiando, chutando, sabendo... Sabendo. Sabendo. Muito. Letícia, você mexe com números. E agora? Cardinal. Cardinal? É número um? Uhum. Cardinal? Isso. Certeza? Certeza. Chutando ou sabendo? Sabendo. Eu tenho mais pulo? Você não tem pulo, mas você tem cartas. Ah, eu vou querer as cartas. Cartas. Dois. Tirou o número dois. Pode eliminar duas. Vamos ver. Tomara que não fique aquele... Ah, nem esse é conhecimento. Ah, eu errei, tá? Você fez bem não ir com eles? Eu errei, tá? Você está dando um exemplo à juventude brasileira muito bonito, viu? Pior que depois disso, ela pediu ajuda para os burraldos das placas que também responderam tudo errado. O que significa a palavra árabe, Salam Alek, que os muçulmanos usam para se cumprimentar. Eu vou pedir ajuda, ele dá uns paletas. Vai pedir ajuda das placas? Já pegaram? Pode levantar. Vamos ver o que acontece agora. Eu acho que a paz esteja contigo. Que a lá te proteja. Eu vou com eles, que a lá te proteja. Eu acho que não, eu acho que a paz esteja contigo. A resposta número dois. Valendo 200 mil reais. Posso perguntar? Pode, pode. Por sua conta e risco? Eu acho que não. Valendo 200 mil reais. Que a lá te proteja. A resposta número dois. Vou parar. Vai parar? Vou. Parou! Deu clique. É, eu não sei. Alguma coisa mandou eu não ir. Não ir? Qual é a resposta correta? Vamos ver. Rapaz, esteja contigo. Eu acertei. Eu acertei. Salam Alek. Por que Salam Alek? Que vergonha. E muito pouco a velha dos dentes amarelos não levou uma trolhada no rabo por causa desses incompetentes. Eu estou cercado de idiotas. E claro que teríamos aquela montagem de burriceis colossais que rola no mega semimbo investigando o radinho. Esse negócio eu já tinha escutado. Onde tem esse bando de gente que acha que vergonha é algum tipo de creme para ficar passando. Vampiro, você coloca dente, sangue, dente, dentadura, morcego, ave. Não, idiota, você tem que juntar os bagulhos, cara. Filme. Tetonique. Local. Local. Filme, local. Lagoa Azul. Porra, não, cara, não é nome do filme. É o local. Brilhante. Sujo. Brilhante, sujo, não é. Operação. Oeste é o sinônimo. Cirurgia. Homem. Médico. Filho. Parto. Homem faz parte, gente. Galinha. Galo. Come. Ovo. Hã? Galo come ovo, gente? Mas a boca... Coelho. Porro. Come. Carne. Coelho come carne aonde? Peito. Posta. Roupa. Calça. Animal. Acho que tem churro. Acho que tem churro. O que é um animal que é boadora? Brilhante. Qual a fórmula... A fórmula da água? H2O. Casosa. Não, mas tudo bem. Eu não tenho obrigação de saber isso. Qual a capital do Brasil? Fiz de magia. É Distrito Federal, não é? Qual a montanha mais alta do Brasil? J1. Everest. Putz, é do Brasil. Qual é o nome do cachorro do Charlie Brown? Charlie Brown Jr.? Qual o oceano ganha a costa brasileira? A montanha mais alta do Brasil é o do dedo de Deus, a de Petrópolis? Dejeitarias óperas? Saiu todo do... Constelação é o coletivo do quê? Areia. Ai, constelação é o coletivo de areia sacanagem. Com que fruta se faz uma alaranjada? Salada. Caraca. Qual é a consoante da palavra rei? Que nome se dá ao pé de caqui? Kiwi. Pé de caqui. Caqueira. Caqueira. Kiki. Tonho é apelido de que nome próprio? Oi? Tonho. Tonho. Quando você chama alguém de Tonho, qual que é o nome dele? Nhonho. Não. Parou, para aí. Eu não entendi a pergunta. Quando você chama alguém de Tonho, qual seria o nome dele? Mula. 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 Não vai na conversa. Não vai na conversa, eles estão tentando te enganar. Pensa essa em mim. Quando você chama alguém de Tonho, esquece elas. Oh, Tonho. Quando você chama alguém... Pesta. Meu Deus, por que sacrificastes o teu filho Jesus para salvar essa gente? Ai, Jesus Cristo. Muito bom. Parabéns. Se gostaram, deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Gente, já sei minha palavra secreta. Eu leio todos os comentários. Quem puder ajudar a manter meus filhos felizes e obesos. Basta enviar qualquer miséria via piques e uma mensagem nesse QR. Se o QR não funcionar, que é o que sempre acontece. O link estará na descrição. Tudo vai virar reação. Eu e meus filhos peludos agradecemos muito. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Lindo. Oh, te gostinho. Assim ele pôr. Aí também ele esculhamba. Tem que ficar até o final para ver o gotinho. Blá, blá, blá. Vou parar aqui para ficar bonitinho. Gente, muito obrigada por vocês assistirem até aqui. A palavra secreta. Vocês podem colocar Tonho ou besta. Escolham aí nos comentários que eu vou saber que vocês ficaram até o final. Mais conteúdos de playlist. Sei quem sem vocês poderem maratonar. Seja membro do Cafezinho com apenas 1,99. Eu respondo a galera toda aqui nos comentários. Se inscrevam. Voltem sempre. Vídeos todos os dias para vocês. Um beijo. E até daqui a pouco, galera. E até daqui a pouco, galera.